Mariedade, fica agora com o Valci Soares na página Superação. Olá pessoal, mais uma vez visitando aqui uma pessoa do quadro Superação, dessa vez visitando o Vilso. E ele teve uma história bacana de superação, onde ele teve a poliomielite, que graças a Deus, no nosso país foi radicalizado através de uma campanha importante do Rotary, que eu sou muito grato também, que eu tenho uma deficiência e foi através da polio. E aí, Vilso, conta um pouquinho dessa superação sua, como foi essa história? Bem, a princípio, quando eu era criança ainda, eu tive essa infelicidade de ter essa doença, a poliomielite. Na época eu estava com oito meses de nascido, e que até então os médicos da cidade não tinham descoberto ainda qual o motivo dessa doença que tinha me pegado. Minha mãe, com muita luta, muito sofrimento, enfim, toda a batalha para conseguir descobrir qual era a doença que eu tinha. Segundo a minha mãe, já falecida, ela contava para mim que um médico que veio de Belo Horizonte, que descobriu essa doença. Quando foi descoberto, eu já estava em estágio avançado, ele detectou que eu estava com poliomielite. A doença é essa que, graças a Deus, hoje no Brasil já está bem radicalizada, e que as pessoas podem e devem tomar vacina para que não aconteça da mesma forma que aconteceu comigo. Muito bom relembrar isso. Muitas vezes as campanhas estão acontecendo, mas muitas vezes a mãe fala, no Brasil não tem isso mais, no país nós não temos, para, e pode voltar. Mas eu percebo, Vils, que você, com as suas limitações, aí veio uma cadeira de roda para ajudar você a locomover, você adaptou ela na sua forma, no seu jeito, você mesmo construiu sua cadeira. Isso é importante demais, a pessoa se adaptar à realidade da deficiência, não é? Você conseguiu fazer sua própria cadeira. Sim, na verdade, quando eu andava na cadeira normal, eu percebia que eu não ficava bastante tranquilo com a minha locomoção. Resolvi fazer essa adaptação, essa adaptação meu pai que fez, e diante disso aí eu percebi que com essa adaptação ficaria mais fácil a minha locomoção. Foi assim que aconteceu. Com essa cadeira eu vou em qualquer lugar, às vezes eu consigo até ultrapassar alguns obstáculos, como o Meifios Autos, que infelizmente a nossa cidade ainda precisa muito dessa mudança de adaptação nas ruas. Enfim, eu posso dizer que a minha deficiência, apesar de algumas pessoas terem uma certa dificuldade, para mim não, eu tenho total facilidade de locomoção, graças a Deus, e a gente espera que as autoridades competentes da nossa cidade possam fazer mais mudanças que beneficiem as pessoas com deficiência, no caso nós cadeirantes. Wilson, eu percebo que você se adaptou, arranjou uma cadeira, não parou, que você estudou, e aí agora mesmo você acabou de falar para mim que tem uma novidade, formar de serviço social. Sim, sim, agora no final do ano, no mês de dezembro, eu vou formar em serviço social, e a minha intenção é exatamente essa aí, trabalhar com a população, a população necessitada, a população quer a mente, e mostrar para as pessoas o exemplo de vida que eu tenho, assim como outras pessoas que têm a mesma dificuldade, que eu tenho a mesma deficiência, mostrar para as pessoas essa superação. Eu acho que é isso que a gente tem que ter, superar os obstáculos, dificuldades todos nós temos, enfim, a gente está aí para mostrar para as pessoas, para a população, que dificuldade, deficiência, é uma coisa que vai sempre existir. Mas quando ele tem a palavra superação, é isso que faz a gente crescer, e a cada dia a mais querer vencer. Legal, Wilson. Wilson, a gente percebe que, em todo caso de superação, sempre tem alguém que dá uma força maior, seja na família, o pai, a mãe, os irmãos, o conjunto em si. E qual a mensagem que você tem para deixar hoje para as pessoas que acompanham esse quadro sobre a questão de família, desse apoio? A minha mensagem é que você que tem uma família, você que tem amigos, colegas, enfim, vamos destacar a família. A família é muito importante nessa parte da vida porque é a família que dá total apoio, é a família que está sempre com você, é a família que preocupa, é a família que corre atrás de tudo para você, é a família que está sempre, assim, procurando a melhor forma para você se readaptar à situação. Mas eu posso perceber também que não só a família tem essa importância, assim como os amigos. Obrigado, Wilson, por essa oportunidade de a gente conhecer um pouco da sua história. E mais uma vez, pessoal aí que acompanha a Revista Gerais, muito obrigado pela audiência. E se você tem um caso aqui, nosso e-mail está aqui. Mande a sua mensagem que a gente vai até onde você estiver. Muito obrigado. E vamos direto para a página de variedades com Luciana Cura.